O JBL C50HI é um fone de ouvido intra-auricular com fio que oferece uma qualidade de som JBL e design confortável. Ele é perfeito para quem está procurando um fone de ouvido acessível para ouvir músicas, assistir a vídeos ou fazer chamadas. O link para você comprar o seu vai estar na descrição. Eu separo na descrição sempre as melhores lojas e os melhores preços. Dá uma olhadinha lá. Vamos falar agora um pouco das características desse fone. A primeira característica e a principal delas é a qualidade de som JBL. Os fones são equipados com drivers dinâmicos de 8mm que proporcionam um som potente e claro. Os graves são bem definidos e os agudos são claros e cristalinos. Um outro ponto que chama muita atenção também é o seu design confortável. Os fones são leves e possuem pontas auriculares de silicone de 3 tamanhos para garantir um ajuste confortável. As pontas são feitas de silicone de alta qualidade. São macias e bem confortáveis de colocar no ouvido. Um outro ponto também é o controle remoto de um botão apenas. Esse controle remoto de um botão permite que você controle as chamadas, a reprodução de música e até mesmo o assistente de voz do seu celular. E esse controle é fácil de usar e fica localizado na lateral do fio do fone de ouvido. Na descrição e na bio aqui do canal tem o link do nosso grupo de ofertas lá do Telegram. Muitas pessoas estão aproveitando diariamente as promoções exclusivas que nós colocamos lá. Aproveite também, entra lá no nosso grupo de ofertas do Telegram. Link na descrição e na bio do canal. Nós vamos falar agora um pouco das especificações desse fone de ouvido. Os drivers são de 8mm, a resposta de frequência vai de 20Hz a 20kHz e o conector dele é o conector de 3.5mm, o famoso P2 padrão, para você conectar no seu celular, no seu notebook e etc. E antes de nós falarmos aqui dos prós e contras desse fone de ouvido, eu queria saber de você se você já se inscreveu aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Nós temos vídeos aqui diários de tecnologia. E se você já é inscrito, deixe o seu like. Isso nos ajuda demais. Vamos falar agora dos pontos positivos desse fone. Prós, qualidade de som JBL, design confortável, controle remoto de um botão e o preço é bem acessível. Sempre abaixo de R$50,00. Contras, ele não vai ser a prova de água e também não tem cancelamento de ruído. Apesar que essa parte do cancelamento de ruído, se você escolher a borrachinha correta para colocar no seu ouvido, você já vai ter um cancelamento de ruído natural. Mas ele não tem essa função dentro do software ou dentro do próprio fone. O JBL 50 HI é um fone de ouvido intraauricular acessível, o que oferece qualidade de som excelente e o design bem confortável. Ele é uma ótima opção para você que quer assistir seus vídeos, escutar suas músicas e fazer chamadas. Até mesmo o microfone dele é muito bom. Nós testamos ele aqui por algumas semanas e nós ficamos bem impressionados com a qualidade de som. O som é claro, potente, com graves bem definidos. Os fones também são muito confortáveis de usar, mesmo por longos períodos de tempo. Aqui estão alguns exemplos que nós vamos mencionar com relação à qualidade do som desse fone de ouvido. E com certeza ele é superior à de outros fones com essa mesma característica e nessa mesma faixa de preço. Quando nós ouvimos músicas com graves mais fortes, como por exemplo o rock, os graves do JBL C50 HI são mais profundos e definidos do que outros fones de ouvido nessa mesma faixa de preço. E quando nós estamos ouvindo músicas com vocais mais claros, como pop ou jazz, os vocais desse fone de ouvido vão ser mais nítidos e cristalinos do que outros fones de ouvido nessa mesma faixa de preço. Além disso, esses fones são muito confortáveis, né? Como a gente já comentou aqui durante o vídeo, ele vem aí com três opções de tamanho de borrachinhas pra você escolher. Aí o ideal é assim que chegar, você coloca no ouvido, tira, testa qual que vai se encaixar melhor, até mesmo pra ficar protegido, né? Contra quedas e etc. E ele vai se encaixar aí perfeitamente no seu ouvido, dependendo da borrachinha que você escolher. Os fones também são muito leves, o que torna fáceis de usar por longos períodos de tempo. O único ponto negativo que eu considero é essa questão dele não ser a prova de água, então se você vai utilizar ele, por exemplo, pra praticar esportes, talvez ele não seja tão recomendado, tá? Mas pra utilização do dia a dia, tranquilo. E tomar um pouco de cuidado se tiver chovendo pra você não molhar ele. No geral, eu acho que esse fone de ouvido é uma ótima opção. Uma opção acessível, excelente qualidade sonora. Ele vai oferecer pra você a combinação perfeita de qualidade de som, conforto e preço que é difícil de bater. O link pra você comprar o seu com o melhor preço da internet está aí na descrição. E você, gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no canal e deixe o like. Até a próxima.